Se você já usou remédio para crescimento capilar, receitinhas e nada deu certo até agora então se bora comigo que no vídeo de hoje você vai acabar de uma vez por todas com a queda capilar teu cabelo amiga vai crescer muito cheio na sua cabeça Fala galera, pretinha tá na área, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo do nosso projeto Rapunzel e se você já usou medicamento até aquelas gominhas para crescer cabelo e nada deu resultado fica comigo que no vídeo de hoje você vai acabar com esse problema e se você é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas, não esquece depois que você assistir esse vídeo, clica aqui nesse link que tem uma playlist recheada de receitinhas e eu tenho certeza que em alguma delas você vai ter os ingredientes aí na sua casa e é vídeo do projeto Rapunzel minhas irmãs e a gente já chega com deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nadinha aqui desse canal e não esquece de beber água porque a água é muito importante para o nosso crescimento capilar minha gente, vocês não sabem o tanto que eu fico feliz com o feedback de vocês falando a respeito das receitinhas que sim, está dando certo, porque esse é o maior propósito aqui desse projeto Rapunzel é tocar outras pessoas, é poder ajudar outras mulheres para quem não sabe, eu tive uma queda acentuada no ano passado gente, e sim, eu perdi muito cabelo a ponto do meu cabelo na frente ficar totalmente falhado sim, não tinha mais cabelo, praticamente eu já estava ficando com entradas, gente e eu fiquei totalmente desesperada, por quê? Toda vez quando eu ia pentear o cabelo, vinha muito cabelo quando eu ia desembaraçar no banho, vinha muito cabelo, e durante o dia eu perdia muitos fios isso vai dando uma aflição na gente, eu não sei se vocês passaram por essa mesma dor que eu senti e eu percebi que baixou muito a minha autoestima, muito mesmo então é por isso que eu estou aqui, para trazer conteúdo de valor e gente, receitinha que funciona está aqui, porque todas foram testadas em mim gente, eu estou sempre aqui com vocês, batendo na tecla da gente usar produtos naturais, porque eu não me dou bem com remédios sério, eu não me dou bem de jeito nenhum nem com aqueles antibióticos para dentes, essas coisas tudo dá uma reação estranha no meu corpo, eu começo a reter muito líquido tem gente, eu já fiz pesquisas, que tem outras reações então eu sempre estou aqui batendo na tecla que a gente deve utilizar produtos naturais é por isso que eu prefiro usar esses produtinhos para ajudar na queda capilar e no fortalecimento dos nossos fios todas as receitas que eu utilizo aqui, tem embasamento científico dos produtos depois se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar pesquisando e sim gente, elas funcionam de verdade, porque eu estou aqui para comprovar para vocês olha meu cabelo, tanto que meu cabelo cresceu gente, não tem mais aquela falha aqui na frente e meu cabelo muito cheio na cabeça, está vendo? está vendo? muito cheio já ouvi muitos relatos, gente, de pessoas que utilizaram medicamentos ou até mesmo aquelas gominhas para crescimento capilar e após finalizar, o cabelo começou a cair eu não sei te informar isso, pois eu não tomei nem medicamento e nem a gominha para crescimento mas se isso aconteceu contigo, amiga, coloca aqui para mim nos comentários para a gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto então eu sempre procuro ir nessa linha do natural, gente receitinhas naturais para mim são melhores porque não contém efeito colateral antes da gente falar sobre os produtinhos que a gente vai utilizar na nossa receitinha de hoje eu preciso te fazer uma alerta muito importante você precisa ir ao médico para saber qual o motivo da sua queda acentuada muitas vezes pode ser até um problema hormonal ou uma ausência de vitaminas mas não saia por aí tomando o medicamento que a sua amiga te indicou porque muitas vezes o seu problema não é o problema dela, beleza? a nossa receitinha vai ser com linhaça, gente a linhaça pode ser tanto a marrom, tanto a dourada elas têm um papel muito importante para o nosso crescimento capilar sabe por quê? porque ela é uma grande fonte de vitamina E e a vitamina E é uma das melhores vitaminas existentes para o nosso crescimento capilar porque ela contém grandes propriedades antioxidantes e também previne os desgastes dos fios e do nosso couro cabeludo ainda otimiza o funcionamento dos nossos folículos capilares pequenos vasos que fazem a circulação de sangue de nutrientes por fim, a vitamina E é ainda boa para prevenir o aparecimento precoce de fios brancos deixa o nosso cabelo mais hidratado e acaba de uma vez por todas com aquele fio mais ressecado e elástico acaba também com a queda capilar e as pontas duplas e também ajuda a diminuir o frizz mas não para por aí, tá gente? não é só aplicar no seu couro cabeludo não se você também puder ingerir a linhaça, pode ser qualquer uma das duas tanto a dourada quanto a marrom além de prevenir a queda dos nossos fios elas ajudam a acabar com eczemas e caspas do nosso couro cabeludo pois elas são fontes de fibras solúveis e insolúveis então de uma forma ou de outra você pode se beneficiar sim usando no seu dia a dia tanto ingerindo, tá? a linhaça tanto aplicando ela na forma de receitinha que eu vou te ensinar agora nós vamos precisar de linhaça marrom mas se você tiver a linhaça dourada também pode ser, tá? vamos utilizar duas colheres de sopa vamos precisar também de gengibre em pó mas se você tiver o gengibre fresco também é ótimo e você pode estar utilizando apenas três lasquinhos já o gengibre em pó a gente vai utilizar uma colher de sopa 200ml de água fervendo é bom você deixar 200ml, gente porque a receita ela reduz muito porque a linhaça ela vira tipo um gelzinho ó, como que fica a consistência dela depois de algumas horas aí você vem e coa, tá? pra tirar os carocinhos da linhaça e é assim que fica, tá gente? a consistência depois de coado ele fica com um pozinho mesmo do gengibre mas se você não gostar desses resíduos você pode estar coando no pano vamos utilizar também o óleo de semente de uva 15ml que equivale a uma colher de sopa o óleo de semente de uva é maravilhoso pro nosso crescimento capilar além de ajudar a regular a oleosidade do nosso couro cabeludo o óleo essencial de alecrim nós vamos utilizar apenas cinco gotinhas se você não tiver ele aí você pode estar substituindo por uma colher de sopa de alecrim pode ser o alecrim verde se você for utilizar esse aí você vai ter que deixar dentro do recipiente então eu aconselho você colocar no recipiente e depois adicionar o alecrim e essa é a consistência, tá gente? ele fica meio gelzinho mesmo ele é ótimo até pra ajudar na esfoliação do nosso couro cabeludo contraindicado para pessoas hipertensas e para as gravidinhas gostou da receitinha de hoje? então não esquece de já compartilhar com uma amiga que está necessitada desses cuidados capilares você pode estar utilizando essa receitinha de duas a três vezes na semana a forma que eu utilizo é sempre depois de utilizar o shampoo no meu couro cabeludo eu venho e aplico, massageio deixo dar de 5 a 10 minutinhos e já enxago é o tempo suficiente depois você pode lavar com o seu condicionador e finalizar o seu cabelo como de costume eu sempre refaço a receitinha de 15 em 15 dias então procure utilizar antes de vencer o prazo de 15 dias eu acredito que é o tempo ideal para manter os nutrientes da linhaça e de todos os outros ingredientes da nossa receita se aí na sua cidade for muito quente eu aconselho você a reservar na geladeira caso não seja tão quente você pode deixar em um recipiente em um lugar longe do sol agora eu quero saber de você você já utilizou a linhaça de alguma forma no seu cabelo? gente tem a galera que utiliza até para finalizar se vocês quiserem eu posso trazer esse vídeo aqui mas coloca aqui para mim nos comentários não esquece que você tem um compromisso marcado aqui comigo toda semana sempre tem um vídeo novinho fresquinho te esperando deixa meu like se inscreve no canal e ativa as notificações e bebe água amiga um grande beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau. Tchau.